Hoje pela manhã, a Polícia Militar foi acionada no bairro São José Operário, em Coronel Vivida, para uma ocorrência de homicídio causado a princípio por uma barra de ferro e o homem teria sido morto de forma violenta. O corpo foi encontrado no pátio da casa do possível suspeito de cometer o crime. Foi recebido uma chamada via 190 informando de um achado de cadáver. Chegando próximo ao local, uma senhora abordou a equipe e informou que teria sido na sua casa o ocorrido. Quando foi questionado o que aconteceu de fato, a mesma informou que não sabia, pois não estava em casa. Ela estava na sua outra residência, em outro bairro próximo, e informou que somente seu filho estava no local. O seu filho e a vítima. Quando foi chegado ao local, de fato, foi verificado uma pessoa já sem vida, os utensílios utilizados ali como arma, uma barra de ferro, e foi constatado então que o filho da senhora que abordou a viatura teria sido o autor. Relataram, inclusive, por vizinhos que informaram que o mesmo teria saído do local falando que tinha matado um cidadão e que estava indo em outro local para se esconder. Como o possível autor já é reconhecido de outras ocorrências, sabe, já que ele tem vários boletins de ocorrência aqui no município, alguns até por problemas mentais. Então, vai ser repassado todos os dados para o pessoal da equipe civil e criminalística, os quais ficam responsáveis a partir de agora para fazer a busca desse elemento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.